Olá, em um país atormentado pela corrupção como é o caso do Brasil, é natural que a população de maneira geral cobre atitudes éticas de seus governantes e legisladores. Mas será que nós sabemos realmente o significado desse termo? Será que nós, cidadãos comuns, não precisamos repensar as nossas atitudes e inserir um pouco mais de ética no nosso dia a dia? Para discutir essas questões, no programa de hoje o assunto é ética. E eu começo te perguntando, você sabe o que é ética? Olha, saber eu até sei, mas eu não vou conseguir me expressar. Assim, é uma coisa que eu guardo para mim, eu sei o que é, mas eu não consigo me expressar para as pessoas. Conduta, né? Aceitável. Ética é você ter noção dos direitos dos outros, saber onde termina o seu direito começa do outro, onde termina a sua liberdade começa do outro. Ética são princípios da sociedade em ser correto, tentar fazer a melhor coisa possível, tanto na sociedade como em qualquer lugar, respeitar as pessoas. Ou uma ética na profissão, por exemplo, um médico ter sua ética, tratar dos pacientes e sem ter um erro, ter uma disciplina. É, ser sincero naquilo que faz, naquilo que a gente propõe para as pessoas. A ética, para mim, são o conjunto de valores que orientam o homem no seu comportamento em relação à sociedade. Acho que a ética é o conjunto de valores que você adquire durante a vida e coisas que você faz para não prejudicar o próximo. Você poderia citar um exemplo de uma atitude antiética, na sua opinião? Corrupção. É quase impossível falar em ética sem lembrar dos políticos, ou da falta de ética de alguns deles. E não é para menos. No Brasil, são raros os dias em que não temos algum escândalo de corrupção destacado na imprensa. A coisa é tão grave que entre os próprios políticos existe a cobrança por mais ética. Só para dar um exemplo, em visita à PUC Campinas, o senador Pedro Simón não poupou críticas aos colegas e cobrou mais rapidez da justiça nas ações contra a impunidade. O problema é que em qualquer outro lugar do mundo o cara fez uma coisa errada, é processado e vai para a cadeia e é punido. E no Brasil não acontece nada. No momento de começar a acontecer isso, em primeiro lugar o povo vai fazer a decisão. Porque o que acontece? A imprensa vem e publica tudo de todo mundo. Ninguém consegue se justificar, eu sou direita, eu sou sério, eu sou honesto, mas não posso provar nada porque não é julgado, nem condenado nem é absolvido. Então o povo julga por mais, toda a política é culpada. O PT é tão corrupto quanto o PMDB? Eu diria que o PT, o PMDB, eu diria que a classe política não tem melhor do que o outro. Um tem mais, o MDB tem mais do que o outro partido, porque tem muito mais deputados, tem muito mais senadores. Eu acho que, lamentavelmente, a corrupção é um fato. Mas e nós, cidadãos comuns? Há quantas anos o nosso senso ético? É normal, numa sociedade organizada, que as pessoas esperem que as outras ajam dessa ou daquela maneira, segundo um padrão pré-estabelecido pela própria sociedade. Isso é a ética. O termo ética deriva do grego etos, que quer dizer caráter ou modo de ser de uma pessoa. Assim, conforme explica o professor Paulo Posebon, da Faculdade de Filosofia, ética é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. Para entendermos bem a ética, a gente precisa entender, primeiro, o que é moral. Moral é aquilo que a sociedade pratica em termos de normas, valores, em termos de certo e errado, justo e injusto, bom e mal. A moral é uma criação da sociedade, uma criação mais ou menos espontânea. Todo grupo social tem a sua moral, o seu código de normas morais. E a moral é aquela que organiza e hierarquizando os valores. A ética é a tentativa de nós darmos coerência, de nós darmos solidez à moral. A ética é uma reflexão, é uma teorização que vai tentar analisar, criticar, aprofundar aquelas normas, aqueles valores que a moral pratica, justamente para dar consistência, coerência, para verificar se aquela prática de fato produz a ação boa. Discutir que valores devem ser superiores aos outros. De forma que a ética é essa reflexão que necessitamos para dar consistência, coerência à moral. A moral, como é socialmente praticada, dá conta dos conflitos habituais. Ela dá conta das questões cotidianas. Questões mais complexas, questões que às vezes opõem interesses ambos lícitos, ambos válidos. Questões que opõem distinções que a sociedade não está preparada para perceber. É aí que precisamos da ética para procurar um critério justo, um critério que separe o lícito do ilícito, o bom do mal. A ética serve para que haja um equilíbrio e bom funcionamento social, possibilitando que ninguém saia prejudicado. Toda vez que alguém joga lixo na rua, para o carro na faixa de pedestres ou deixa de devolver um troco que recebeu a mais, está prejudicando alguém. Logo, não está sendo ético. Na sua opinião, o que é uma atitude antiética? Furar fila, cuspir no chão, fumar na frente de outras pessoas, etc. Por exemplo, você mora em um lugar que tem floresta, você pode usar essa floresta como um bem para você e tirar a floresta prejudicando a sociedade e beneficiando só você. Cada sociedade, cada grupo, possui seu próprio código de ética. Então, uma sociedade, por exemplo, que opte por uma moral tradicional, patriarcal, onde a honra é o valor superior a todos os outros, terá uma certa conduta. Uma sociedade como a nossa, que opta por uma moral burguesa, em que o dinheiro está acima dos demais valores, terá certamente outra conduta. Além dos princípios gerais que norteiam o bom funcionamento social, existe também a ética de determinados grupos ou locais específicos. Neste sentido, podemos citar, por exemplo, a ética das várias categorias profissionais. Cada profissão tem, se defronta com problemas éticos que são específicos. Os dilemas éticos da profissão de professor não têm grande semelhança com os dilemas éticos da profissão de contador. Então, um código de ética é o produto de uma reflexão feita pelos profissionais daquela área, que procura já dar uma resposta, uma orientação mais ou menos pré-fabricada, digamos assim, para os problemas mais frequentes. Se deixarmos para o profissional, mergulhado nas circunstâncias, às vezes sem assessoria, buscar sozinho essas orientações, talvez ele não chegasse a respostas tão boas, tão consistentes, tão coerentes com aquelas que deve haver no código de ética. E aí? Deu para ter uma ideia do que é ética? Mas esse assunto não termina por aqui. No próximo bloco, a gente discute o tema com Samuel Mendonça, especialista no assunto e professor da Faculdade de Direito da PUC Campinas. Não saia daí! O assunto é volta já já! E aí?